Atualize seu futebol com o Super Bomba Pet, versões para Android, PC, PS2, PS3, PS4, PS5, PSP, PS Vita e Xbox 360. O link está na descrição e você fica recebendo as atualizações que vão saindo dentro de cada versão. Acesse já e atualize o seu game. 100% atualizado, é ruim de aturar. Bomba Pet virou moda, todo mundo quer jogar. Com a nossa equipe, ninguém bate de frente. Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí, mano, escute o que eu vou dizer. Quem fecha com Bomba Pet sempre vai fortalecer. Porque tudo que é bom, a gente repete. É por isso que eu fecho com a equipe Bomba Pet. 100% atualizado, é ruim de aturar. Bomba Pet virou moda, todo mundo quer jogar. Com a nossa equipe, ninguém bate de frente. Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí, mano, escute o que eu vou dizer. Quem fecha com Bomba Pet sempre vai fortalecer. Porque tudo que é bom, a gente repete. É por isso que eu fecho com a equipe Bomba Pet. Autoriza o árbitro. Começa o jogo, começa o maior clássico do futebol mundial. Agora é muito comprida, não alcança. Papa! 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 Amém. 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 A repetição do gol pra Marquinhos teve o bonito de pé no esquerdo da Casa Guerra. O cara precisa entender bastante do ofício de fazer gols pra pegar desse jeito, casa. Ah, é, precisa se posicionar bem, ele se posicionou... ...do ganha por 1 a 0, já podia até ter feito mais. Olha o jogo vai ser outro, vai ser para lá, para trás, aja o coração É que o meu gol veio para cima Na tentativa de chegar o gol do empate Aí 30 minutos Bate para o gol Teve a chance, aliás foi a chance mais clara Bandeira e hábito tem mania a vez de apitar a coisa Quando ela ir no fundo e voltar, só com o elástico, Adalvo Mas a bandeira estava bem colocada e acertou A bola saiu assim, Adalvo Não é possível, a física não permite I don't know! I don't know! I don't know! GOOOOOOOL! Será que é meio força para contar a Injustão ou alguma coisa? E olha... Adalvo! Se decidiu agora GOOOOOOOL! Toque vinho! GOLAÇO! A bola vai correndo, esse cara revendo o lance, todo o banco de reservas, põe a belada do campo, abraçado, jogador mais estenuado, O Zerado é mais estenuado, o Zerado é mais estenuado, não havia opção de grandes atuações Ele é muito querido por todos Fez um golaço É o primeiro pelo bonito na bola E abriu na ponta E abriu na ponta Eu estou dizendo, esse é o ano do futebol brasileiro Vou começar a falar hoje Isso é uma posição minha, ninguém tem nada com isso E abriu na ponta Partiu, carregou, marcação dura em cima dele Deu de graça Aí a puta, o hábito Em cima da marca Dos 45 minutos Ele determina o final no primeiro tempo Ao autorizar o árbitro Mexendo a bola 45 minutos Primeiros movimentos no segundo tempo Sai tocando Não rifa a bola, que é importante Veja o toque Cruzamento Aí o toque feito pra frente E olha só a pulsida Fica sem camisa Amigo, tá frio Tão estimados no frio lá É cuidando cada um Se o cara gosta de sofrer com frio Tá meio de 15 minutos Se ele quiser ficar sem camisa E aí tem que aproveitar o que ele tem de melhor Clarione Venda pro gol Toca de cabeça Tá livre É inteiramente livre lá na direita Vai calma Bota a bola no chão Vai se empurrando Vai ditando o ritmo do jogo Tem que ter calma Paciência Tem muito mais técnica Para a chance Para o gol Temperatura Aí na casa dos 15 Pra 14 graus Faz um friozinho Chega de cenário exagerado Aí a tentativa de cruzamento Cruzamento Tira de lá Bateu pro gol Olha como ele bateu Olhou pra bola E olhou muito pro gol Não pegou tão bem nela assim E também não passou tão perto É apenas tiro de meta Esses gritos de Ei, ei Vem Tá ali gritando Tá pedindo Mostrando que não tem ninguém na frente Pra receber essa bola Olha como ele bateu Olhou pra bola Não olhou muito pro gol Não pegou tão bem nela assim E também não passou tão perto assim Toca pra frente Já abriu na ponta Vai sair tocando Partiu, carregou Marcação dura em cima dele A bola chega bem Começa a botar ritmo Começa a tentar botar pressão Faz a proteção da jogada É habilidoso Ele se lamenta aí Ele se lamenta aí Veteu pela linha de lado Lateral Vai ser apenas lateral E hoje Depois de amor A vida tem Os especialistas Filme inédito Em cinema especial Olha só O retorno do braço O retorno do braço ali Abriu na ponta A bola vai pela linha do fundo É esquanteio Se prepara pra cobrança Do esquanteio Se prepara pra cobrança Do esquanteio Grande vitória Mas a grande Superava tanta gente na defesa Assim talvez eu tomo a A bola vai pela linha de lado Mas a grande A bola vai pela linha do fundo Em matura Mas a grande Se prepara pra cobrança E a bola vai pela linha do fundo Obrigado.